Eu nunca esqueço a Daira olhando pra mim falando assim Mano, eu não aguento mais Serão comprados em casa ou no caixão Vai lá Os caras são muito guerreiros de metal Tudo isso aqui Eles sabem muito o que eles querem e eu achei muito legal que o tempo todo eles estavam tipo assim Mas a gente quer saber o que tu acha e tal E eu também, eu também tenho uma história e tudo mais, mas eu quero muito saber o que vocês acham E tudo mundo focado na música de verdade sem nenhum tipo de problema dentro da banda ou seja qual for que fica te preocupando ou te falando meio assim Não, tá todo mundo feliz olhando pra música Trabalhando pra música Tá ligado qual que é a solução pra essas oito guitarras ao vivo né Cara, então Qual foi os primeiros instrumentos que a gente teve contato aí Samba Chocalho e surdo Chocalho e surdo Chocalho e surdo Chocalho e surdo É isso Pode ver que tá aí mano Chocalho e surdo Chocalho, uai É isso Chocalho e surdo Chocalho e surdo Dr. Então essa sensação ao primeiro disco, é sensacional Então com certeza essa energia vai refletir na música E daí uma hora o Marcos falou assim Não mano, agora que tu gravou Disse por nós é família Até aí, tem os dois Sem nada Tem que ter família Agora vem o que Então aí Aí é o Sandinha Que ele vai fazer abafado E limpo Porque a música tem que Voltar a ser suave Aí ó, um grande abraço pra vocês Cara, vocês são foda pra caralho, uma puta admiração Da minha parte pra vocês E foi um puta orgulho, é um puta orgulho Eu ter o meu nome atrelado de vocês E eu ter feito esse disco com vocês É isso aí Diretor Nosso diretor É melhor pra ver na série desse jeito O câmera aí Não tá acontecendo nada Não tá acontecendo nada Tchau, tchau.